Bom dia, gente, hoje é terça, vou começar mais um vlog pra vocês, eu tô indo preparar meu café da manhã. Hoje, enfim, é o dia de fazer contas, eu falei pra vocês no último vlog que eu vinha fazendo, deu pra fazer. Meu preto tá ali, ó, chupando laranja. Vou preparar meu cafezinho da manhã rapidinho, pra gente poder ir fazer as compras bem rápido também, tá bom? Então bora acompanhar meu dia. Bom, gente, vou fazer meu pãozinho, já venho mostrar pra vocês dois ovos, tá aqui, uma pitadinha de sal. Agora eu vou colocar essa minha medidinha, metade da minha medidinha de fermento. Coloquei duas colheres de sopa de farinha de aveia. Tô pondo agora uma de azeite, aí é só mexer, 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 não tem jeito, só mexer. Gente, eu coloquei aqui no micro-ondas por quatro minutinhos, tá? Agora é só esperar, eu mostro pra vocês como fica. Ficou pronto, eu só coloquei na... na Q3 ali, ó. Vocês estão vendo? Pra dar uma douradinha. Aí ficou assim, deixa eu mostrar pra vocês aqui dentro, ó. Ó, prontinho. Vou provar. Eu vi a receita no canal da Gisele Martins, aproveitei que eu tinha tudo e fiz. Então vou papar, que o marido já tá terminando de se aprontar pra gente ir no mercado. Então, gente, ainda sobrou essa partezinha aqui, ó. Depois eu tomo no café da tarde, coloco logo alguma coisa que eu vá comprar no mercado pra rechear, pra ficar um pouquinho diferente. Bora fazer pão. Chegamos pretinho, está estacionando a moto. Pra quem sempre pergunta, a gente vem aqui, ó, no supermercado com o batão. Oi? Oi? A gente vem aqui no supermercado com o batão com os preços bem incríveis. Então, bora pras confinhas. Tchau, tchau. Tchau. Se inscreva no canal Vamos sair do mercado Deu tudo certo Só passamos 5 reais que gastamos no mês passado E é isso Estamos levando pelo menos um almoço Que agora está tarde já Então tem que comer E depois eu falo com vocês Em casa a gente vim mostrar para vocês Eu coloquei a toalha Não ficou amassada não Nem passei nada Lógico que tem uns amassadinhos assim Mas ficou perfeito Aí eu coloquei feijão no fogo Cortei rúcula Porque eu como rúcula sem tempero Então se o Leandro come Ele tempera no pratinho dele E coloquei aqui na airfryer Linguiça Vou colocar lá agora Para fritar E vai ser esse nosso almoço Que a compra ainda não chegou Gente eu deitei um pouquinho aqui Para esperar as coisas chegarem E na hora que chegar Eu já vou mostrar dentro desse vlog Para vocês Tudo que a gente comprou Vou deixando os preços aqui Eu acho que fica mais fácil Eu pensei em fazer um vídeo Separado as compras de supermercado Mas já que a gente estava vlogando O dia Já vou mostrar tudo para vocês O que eu comprei Depois passo os valores E a gente termina o vídeo Combinado? Então agora é só aguardar E aí depois vocês conferem aí Tudo que a gente comprou Vamos começar Comprei esse cacau em pó 100% Para testar Bolacha de aguiçal Levíssimo integral Seleta de legumes da Quero Essa farinha de aveia aqui Da Quaker Rosquinhas Rosquinhas Como vocês sabem Não é novidade Em toda compra eu trago Porque o Leandro gosta Então eu sempre compro Uma para o Leandro E outra para o meu pai Porque ele também adora No setor de legumes e verduras Eu comprei abobrinha Bastante maçãs Cenoura Banana Cebola Duas bandejinhas de uva Essa uva é a Niágara Uma bandejinha de tomate italiano Um mamão Esse mamão é o Formosa Ele saiu por R$6,39 Por último nesse setor de fruta Legumes e verduras Uma melancia Essa daqui estava saindo R$0,89 o quilo Temos essa bebida aqui Que o Leandro sempre compra Para tomar antes do treino Ou durante os treinos Cinco caixinhas de gelatina Eu comprei da Apt Estava, se eu não me engano R$0,45 a unidade Uma caixa de fósforo Esses aqui são aqueles fósforos De segurança longos Sabe, eu gosto deles Porque eles acendem de primeira Tendo alguns para vocês aqui Mas tem mais aqui na mesa Esse suco de pozinho Da Apt também Que eles estavam saindo R$0,49 a unidade Nós compramos R$17 Um desse protetor para fogão Já é ritual aqui no canal Vocês já estão acostumadas Compram sempre um por mês Porque sempre sobra Mas eu sempre estou comprando Comprei essa lâmpada aqui Para a minha cozinha Olha, ela é um pouco carinha Mas o custo-benefício dela É bom porque economiza energia Comprei da marca Natural Life Essa farinha de arroz sem glúten Quero testar Fazer algumas receitinhas com ela Então aguardem também Que logo eu vou trazer Algumas receitinhas No meio dos vlogs Aqui para vocês no canal Aproveitando Colocando aqui na mesa E mostrando para vocês Essa coleção de iogurte Que eu comprei, gente Eles são zero E eles estavam saindo R$0,99 a unidade Então contem aí Quantos tem Comprei bastante O vencimento deles É só no final do mês Então o custo-benefício Foi muito bacana Comprei quatro creme de leite Esse creme culinário Aqui da marca Triângulo Mineiro Para mim esse chocolate amargo 70% cacau E para o Leandro Caramba, ele comprou O que eu mais gosto É sacanagem Comer um amargo Ele comeu branco Ai, tá bom Esse lá que ele comprou Para ele Mas que é sacanagem É sacanagem Que eu queria comer um lá Mas agora eu tenho Que comer amargo Porque fazer o que, né, gente Mas vamos lá Dois molhos de tomate Da Fugini Porque eu já tenho mais Só comprei para repor Um milho Um durepoque Leandro comprou para ele Essa traquina Meio a meio aqui, gente Ainda falando de iogurte Gente, eu comprei Dois fardinhos aqui De chamito O leite, gente Eu comprei quatro Porque eu já tenho oito Então não tinha necessidade, ó De comprar uma caixa fechada Não ia ficar leite muito velho Então só completei Para dar a quantia de doze Que a gente sempre compra No mês e pronto Então pegamos esse azeite aqui, gente É óleo composto de soja e oliva Muita gente vai falar Que não é azeite dos bons Mas é o azeite bom Para o nosso bolso Então pegamos esse E olha, gente Que amorzinho Esse pano de copa Que eu comprei, ó Achei lindo Tive que trazer Estava R$3,89 Vamos lá agora Para produtos limpeza De higiene Eu comprei três Detergentes Dessa marca Minuano Aqui, ó Um lavar roupas Dessa marca Apsi Que já é o quinto mês Que eu compro Ele super limpa Muito bem as minhas roupas Não deixa nada a desejar Aquele que não pode faltar, né, gente Que é o Downy Tava R$8,99 Esse da tampa roxa Que é o que eu compro Essa pedra sanitária Da Glade Que eu comprei o mês passado E durou bastante no banheiro Um cheiro muito bom Dois desinfetantes búfalo Dessa vez eu não comprei Do que eu estou acostumada Esse aqui estava mais em conta Duas pastas de dente sorriso Sabonete Saprotex Uma é de erva doce Essa daqui, sei lá o que Que não tem o cheiro Mas tudo bem É dois Saprotex Um sabão glicerinado Aloe vera Esse aqui o Leandro gosta de usar Mas eu não suporto nem o cheiro dele Mas tudo bem Comprei um algodão, gente Dessa marca aqui Bela Cotton, ó E esse desodorante da Bolsano Aqui do Leandro Gente, são as carnes do mês, ó Vocês vão observar Que tem três saquinhos É paleta cortadas pra Um cubinho pra carne de panela, né Aí eu comprei um quilinho de coxinha da asa E eu sempre peço pra ele separar de meio em meio quilo Assim pra mim fica mais fácil Então já tem o outro aqui também Dois quilos assim moído, ó Tem de meio em meio Um quilo, dois quilos De filé de frango também Dois quilos Separadinhos assim, ó Sem contar a linguiça toscana Mostrei pra vocês no vlog de ontem Que eu comprei Trouxe primeiro pra fazer pro almoço Porque as compras hoje chegaram Um pouco tarde Quase quatro da tarde Então eu tinha que trazer algo pro almoço Então essas foram as carnes Agora é só botar Pra congelar Já estão porcionadinhas É sossegada Agora, gente Quase finalizando Comprei duas águas sanitárias Aqui dessa marca Anchieta E esse papel higiênico aqui, ó Folha dupla da Mili Aí, gente Pra minha cachorrada Eu comprei três potinhos desses, ó Pra ração E pra água Eles estavam saindo R$3,99 cada Aproveitei e peguei também, gente Essas bandejas com 30 ovos cada Vou deixar o preço passando aqui na tela pra vocês Então foram um total de 60 ovos E por último, gente Comprei esse saco de ração aqui Bolte pros meus cachorros Olha Tem 7 quilos Bom, gente Então essas foram as minhas compras de supermercado Todas as compras foram R$435,60 Olha Vou deixar aqui pra vocês Se não focar Foi esse valor R$435,60 Então se você gostou desse vídeo De conferir mais um mês meu de comprinhas Não se esqueça de deixar o gostei Comentar o que acharam E se inscrever no canal Um beijo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau Tchau